Fala, vagabundo! Toma ele bala no olho, caralho! E gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Cor, trazendo mais gameplay comentado. E mano, hoje a gente vai jogar um jogo diferente, é o Sniper Elite 4. Esse jogo, ele é bem diferente de COD, mas eu tô tentando trazer aí pra variar um pouco. Então eu preciso muito que vocês deixem like nesse vídeo pra eu saber se vocês estão gostando ou não. A gente vai fazer uma missão por vídeo, então vamos lá. Então a gente tem que primeiro matar o chefe das operações, o nazista fodidão lá. Tem que descobrir as informações sobre os mísseis e a gente tem que matar o resto dos oficiais, mano. É basicamente isso aí. Então a missão é essa, tem um mapinha, mapinha grandinha até, a gente tá aqui. E tem as missões espalhadas pelo mapa, essa aqui vai ser a primeira missão. E eu acho que eu vou fazer uma missão por vídeo, então vocês comentem aí pra mim. Porque eu acho que vai ser maneiro, eu acho que vai ficar foda pra caralho. E é isso aí, pra dar uma variada, né? Não ser COD o resto da vida. Então, vambora, manos. Tamo aqui em cima já? Vou pegar meu binoclin. Ó, já vimos que tem três caras aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, aproveitar que tá passando um avião e já explodiu os três caras, viado. Eita, carai, tinha quatro, mano. Tinha quatro caras. Sabe o que acontece? Quando passa o avião, o som do avião, ele disfarça minha bala. Então, acaba que os caras não conseguem... Os caras não conseguem me descobrir, né, mano? Ó, esse cara aqui é um oficial. Já vou sentar uma balinha na testa dele, véi. Vamos ver o que mais que tem aqui. Isso aqui é munição, ó. Nossa, eu preciso ali pegar aquela munição, cara. Vamos matar esse cara aqui primeiro? Já vamos explodir tudo, caralho! Mano, eu adoro essas animações de bala, véi. Olha isso. Não, fodeu o cara, né, mano? Já era esse cara aqui, mano. Já vamos sentar uma bala naquele oficial lá, ó. Aproveitar que ele não tá sabendo da minha existência. E... Nossa, eu errei, mano. Eu sou muito burro. Vamos acertar o pulmão dele. Errei de novo. Meu Deus, tô ruim demais, cara. Ô, fica quieto aí, por favor, véi. Foda que ele não vai aparecer de novo agora. Tem várias formas de passar as missões, né? Você pode ser bem stealth. Ou você pode sair metendo no louco, que nem um retardado, fi. Que é o que eu... É o que eu costumo fazer, porque, véi. Jogador de COD, você sabe como é que é, né? Eu não tenho paciência de ficar... Pegando os carinha por trás, não, fi. O cara é sentar a bala logo, todo mundo. Na moral, que esse cara não me viu? É sério isso? Uai, mano. Bom, pelo menos a minha pistolinha eu peguei silenciada, né, velho? Então tá de boas. Vou matar esse oficial logo. Eu tô sem paciência, cara. Mano, eu vou tacar uma granada nesse cara? Vou tacar ali uma granada, viado. Ó lá. Uma granada, vagabundo! Ih, não morreu, não. Aproveitar o avião aqui, né, véi? Ó, sentamos ali uma bala na nuca do maluco. Aproveitar que o avião tá passando, que ninguém ouve meus tiros. Fala, vagabundo! Toma ele, bala no olho, caralho! Explodiu o olho do cara. Aí sim, mano. Aí eu gostei de ver. Beleza, vamos ver qual que é o próximo objetivo aqui. Já levamos esse cara. Vamos tentar vir pra cá. Aí daqui a gente mata o cara lá embaixo. E já destrói a câmera. Parece que eu tenho que destruir quatro câmeras também. Não faço a menor ideia do porquê, mas... Esconderam o matinho de novo. Deixa eu recarregar minhas armas aqui, que eu tô fazendo merda, véi. Nossa, aproveitar, aproveitar. O avião. Já dá uma balinha na testa do vigia ali, mano. Cara, eu gosto muito desse câmera lento. Mano, pelo amor de Deus. Que negócio lindo, cara. É lindo esse trem. Nossa, eu fico impressionado, cara. Eu joguei só um pouquinho dessa missão. Ele tem o modo multiplayer também, mas eu acho que o mais forte mesmo dele é o... É o single player, cara. Parece que não tem inimigo aqui, só esse cara. Vamos dar uma balinha na testa dele na hora que ele parar. Beleza. Esse aqui foi escondidinho de boas. Ah, eu sou merda, meu irmão. Não morreu. Agora foi. E toma ele. Toma ele, vagabundo. Pronto, tá bom. Objetivo concluído. Esse objetivo era opcional. Vixe, vamos vazar daqui, viado. Ó, os caras sentando a bala em mim. Quer morrer, não? Modificar o alcance aqui, cara. Tem um outro objetivo. Vamos ver onde é que é. Pra cá, ó. Pra lá, ó. Ficar esperto ali naquele objetivo. Parece que tem uns caras aqui que não fazem a menor ideia do que que tá acontecendo. Fih, vamos sentar ali o dedo nesses caras. Vem, vagabundo. Aqui é codizeiro. Aqui é codizeiro. Cês tá achando o quê? E o oficial tá lá, ó. Só não sei aonde, mas tá. Ah lá, ele. Ah, mas esse vai morrer com estilo, véi. Ih, não morreu. Explodiu a porra toda e o cara não morreu, véi. Vai lá, filhão. Toma ali uma bala nos dentes. Beleza. Finalizamos aqui o... O objetivo de matar o outro oficial, cara. Agora vamos lá pro principal. Vamos usar um kit médico aqui que eu tô sem vida, cara. Ô, bicho burro. Nossa, eu tenho demência, cara. Ai, mano. Tiro no olho aqui, viado. Aqui não tem... Aqui não tem conversa não, vagabundo. Não tô nem no stealth mais. Tô dando quick nos caras. Mas agora... Nossa, tem muito cara aqui, véi. Mano do céu. Tem muito cara aqui, véi. Nossa, mano. Tô... Tô todo cagado aqui, véi. Ih, da onde que tá vindo esse tiro, meu irmão? Da onde que tá vindo esse tiro, meu irmão? Da onde que tá vindo, meu irmão? Da onde? Os caras... Ai, me viram. Ai, desgraça. Ai, desgraça. Corre, negada. Vamos de novo. Tamo no rush de novo. No rush do macaco louco. Ó o oficial desgraçado. Morreu. Beleza. Vamos esconder aqui de novo. Mano, os caras estão vindo em peso atrás de mim, cara. Meu sangue de COD é mais forte do que a morte pros caras. Então, vamos finalizar esses caras aqui. Pô, você não quer morrer no mês? Não, cara. Vai tomar um quick. Pronto. Demo um quick aqui no maluco. Provavelmente vai vir mais gente me caçar, né? Mas vamos passar pro próximo objetivo. Vamos vazar daqui, vagabundo. No rush do macaco louco. Ó os caras... Os caras estão correndo atrás de mim como, velho? Na loucura aqui, cara. Ai, esconde, esconde, esconde. Beleza. Tem uma galera aqui, meu irmão. Tô no meio dos caras. Matos oficiais nazistas. Ih, ele tá bem aqui, ó. Será que eu subo? Tem como subir aqui, será? Nossa, ia ser muito bom se tivesse como. Eu vou subir na casinha dele sem ninguém me ver. Vou matar ele por trás, velho. Vamos lá. O stealth cabuloso aqui, cara. Tem que ser escondido o negócio. Ai, vagabundo. Morre logo. Tome-lhe facadinha. Matamos o cara. Vamos vazar daqui, viado. Ih, os caras vão subir aqui na casa, velho. Esses caras vão subir na casa, velho. Vamos vazar. Corre, negada. Corre. Corre que ninguém me viu. Porra, mano. Que pistolinha de merda, cara. Caralho. Que bosta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre, negada. Corre. Ah, mas é agora que eu danço. Vamos esconder aqui na moitinha. Eu vou subir aqui, cara. Eu não sei como que eu não morri, mano. Ninguém me viu ainda, né? Ixi, agora os caras sabem que eu tô aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Vai subir uma galera aqui. Eu vou ficar mirandão. Vem, seus putos. Vem, seus putos. Ai, tô carregando. Vem, 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 vem. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem. Aqui é codizeiro. Aqui é codizeiro. Vou matar todo mundo, velho. Só na camperagem. Você pensa que você vai aonde? Tá achando que você vai aonde? Fih, vamos falecer todo mundo aqui, viado. Não tem conversa, não. Aqui tem stealth também, não, fi. É correndo. Ó, matar o oficial. Você já faleceu, viado. Você já faleceu. O outro, ele vai tomar um quick, ó. Nossa! Nossa, que balinha. No coração, mano. Meu Deus. Tiro no coração, vagabundo. Revistar o cara aqui. Descobriu alguma coisa, hein? Destruir a câmera. Todas as câmeras foram destruídas. Matamos o oficial. Vamos matar todo mundo aqui, seus nazistas. Nazista não é gente, não. Tem um cofre ali, cara. O que é aquilo? Nossa, olha o cara aqui, velho. Toma ali uma balinha na testa. Ó o cara salvando o amiguinho. Vai salvar ninguém não, vagabundo. Vai morrer todo mundo. Vai morrer o C. Vai morrer o C. Vai morrer o amigo. Pronto. Faleceu todo mundo agora, viado. Eu quero ver o que é esse cofre. É lá em cima mesmo, lá onde eu tava. O negócio era pra ser stealth. Vamos usar o código aqui nessa parada. Aí sim, hein? Pegamos altas coisas aqui, cara. Aê, mano. Agora a gente tem que vazar. Só tem 13 balas de stun. Vamos trocar a stun pela MP40. Vambora. Ó, tem uma galerinha ali. Toma uma balinha na testa. Toma ali uma balinha. E o C. Vai dar cara não? Dá cara? Beleza. Vambora. Beleza, mano. Conseguimos sair da ilha. Concluímos a missão. Se vocês querem ver mais esse jogo. Se vocês querem ver eu fazendo mais missões. Comenta aí embaixo pra mim. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar, mano. Que aí eu vou saber que vocês realmente estão querendo ver mais vídeos disso. Então, no mais, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau.